Há estrelas no céu, sempre é brilhar Uma luz que ilumina a terra, vem de ti Anjos tocam o mar, as trombetas a soar Vão mostrando o caminho, onde devo seguir Vão mostrando o caminho, onde devo seguir Vão mostrando o caminho, onde devo seguir Eu ouço o som que vem dos céus, vem de ti Só tu podes me salvar, curar-me Quero apegar-me aos teus pés, vem pra mim Vou sempre amar e a te adorar, e de mim o melhor me oferecer Eu não vou deixar nada me abalar, pois tenho você pertinho de mim Eu não vou deixar nada me abalar, pois tenho você pertinho de mim Eu não vou deixar nada me abalar, pois tenho você pertinho de mim Eu não vou deixar nada me abalar, pois tenho você pertinho de mim Eu não vou deixar nada me abalar, pois tenho você pertinho de mim Eu não vou deixar nada me ab Falando Eu não vou deixar nada me abalar, pois tem um cabelo de mim